Olá, garotada! Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito legal e hoje eu tô aqui junto com a minha irmã! E hoje pessoal, a gente tá aqui meio doido, mas tudo bem? Nós estamos aqui no Minecraft, sempre vai fazer um desafio, qual é? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma armadura colorida, vocês já viram aquelas armaduras coloridas que a gente... A gente tem muita gente... As armaduras coloridas que muita gente faz! A gente vai ter que pintar as armaduras de couro e aí a gente vai ter que botar, a gente vai ter que fazer duas armaduras, né Arthur? Sim! Uma pra mim e uma pro meu suporte de armaduras e eu pro Arthur também! Sim! Então bora lá Arthur? Bora, calma aí, calma aí! Ai pessoal, então já deixe o like e se inscreva e também ativa o sininho! E aí? O que? Quebra! Me... Arroba! Não tem arroba não, arroba! Pronto! Arroba! Arroba! Eu vou quebra! Arroba! Quebra! Arroba! A gente está tendo uma crise, eu coloquei a madeira aqui no meio, gente, eu sou doido Eu coloquei no periativo Tu me engolou no periativo Arroba Tu vai no peito da minha madeira Arroba, é arroba Eu, que é, vai Arroba Vai, mulher Arroba Arroba Quebra Quebrei Cadê? Amonhece 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 Mas tá nem de noite Tá sim, vai, amonhece Eu não Então, pra querer ser mordida pelos bichos, tá? Vou buscar com a tua mordida Mordido pelos bichos Vou buscar com a tua madeira É madeira Ui Como é que faz? Fazer 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 A gente quebrou o chão porque ela me colocou sem querer No modo negócio aqui, no modo criativo No modo negócio No modo negócio Cadê o couro? Quero couro Que couro é feito de comer Que couro é feito pra comer Eu fui feito pra comer Gente, a gente demorou um ano só pra achar esses couro da vaca A gente tem tanta coisa Tô botando água aqui Ah, é a água Corante Calça Rosa Peitoral Amarelo Capaz É Ele Calma em minha água Espera até o balde Ah, é? Até botando em mim, é? Onde é que tá? Até botando em mim Ai, gente, vou deixar assim por enquanto Assim Ué, tá faltando coisas Tá faltando coisas A gente bota esse aqui A roupa E aí, a gente vai botar arrosado 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 Pega tudo Peguei Eu tô com a verde Eu vou equipar aqui no bicho Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Ai, que desafio mais louco Esse foi o desafio que a gente teve mais crise de riso do mundo Esse que tiveram crise de riso Eu já, gente Eu tava de um momento super sério lá Aí eu comecei A comecei a rir Ela até já cuspiu Eu e a Anny Mas adiante, adiante Tem muita confusão com os amigos e prima Tixi bastante, né? Tixi demais A gente tá até agora atacado com isso, entendeu? Uhum Vou pegar mais água Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Roig 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 Peppa Pig Peppa Pig Terminou? Terminei. Eu terminei também. Eu terminei. Não, mas eu terminei primeiro. Tu pensou, tu colocou. Ah, tu tá errado, tá errado. Tu já perdeu. Perdeu. Olha só, olha aqui pra minha armadura. É pra fazer assim, ó. Assim? Assim. E fazer uma igual pra você. É, Leia, encada a tua bota, mulher. Tá lá embaixo. Tá não. Tá assim aqui, ó. Pronto. Olha. Aí, Leia, você esquece. Mas eu ganhei do mesmo jeito porque tu fez errado. Ai, gente. Porque é assim, gente, olha. Ela é pra fazer assim, ó. E fazer uma armadura idêntica pra você. O Arthur fez uma armadura verde ou talaranja? Sim. Mas eu acho que é isso. Eu ganhei. Aí, gente. Gente, o vídeo ficou muito pequeno. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma guerrinha de neve. Sim. Bem aleatório. Bora lá. Vamos subir o monte. O monte. Ali, ó. Everest. Bora lá. Como é que faz bolinha? Ué, você só pega a neve e tacar nos outros. Olha só. Eu só pego a neve e tacar nos outros. Não pego a guerrinha de neve. Uhul. Tô subindo na montanha. Iá. Eu tentei pular. Me pula. Eu tô feito de feijão. Eu sou feito de feijão. Nossa, gente. Do nada. Hoje, não. Eu estou escalando. É uma montanha. Quem morrer, morreu. Quem morrer. Uma bolinha de neve. Quem morrer... São duas fases. Eu ganhei a primeira fase. Se eu ganhar a segunda fase, não vou ganhar definitivamente. Nossa, gente. Eu tô falando dela, né? Não, mas assim. Se tu ganhar, eu não tô conseguindo... E se ficar empatado? A gente vai fazer mais uma. Para de empatar. Eu não consigo pegar a bolinha de neve. Eu ainda tô até agora tentando escalar essa montanha. Esse daqui é um novo desafio. Escalar a montanha. Mas não pega a bolinha de neve. Também não sei. Eu vou botar para nevar? Eu vou botar para nevar? Bota aí. Vocês vão ver como vai ficar lindo. A gente só bota para chover e aí começa a nevar, gente. Olha que lindo. Gente, tá chovendo. Você quer brincar na bebe? Olha, eu vou tirar a bebe. O boneco quer fazer. Bote isso. Eu ia ouvir. E a porta abre. Eu quero... Ah! É o trombão da série Survival. Bora, tu guerrinha de mão. Cadê? O quê? O guerrinha de mão. Não tem como. Ah, vai, gente. Eu não tenho como. Morre. Trombão. Corre. O Arthur tá com vida. O Arthur tá com vida. Eu tô com vida. Eu tô com a vida eterna. Eu não gostei de bater. Cadê? Cadê? Brum, 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 brum. Morra em não dar. A gente não tá perdendo nem o coração. É então, né? É quem morrer primeiro. Não dá. É Ramayvi, brother. Eu vou ficar aqui parado. Para de me dar soco. O Arthur tá perdendo o coração, Arthur. Não, eu perco e volto. Então. Pode pegar uma espada para ser mais justo, né? Bora. Vou pegar uma espada para ser mais de madeira, gente. Aham. Game, mod. Criativo. Que criativo? A roupa. É para pegar a espada. Como é que tu vai pegar a espada? Vai fazer? Pois então, faça. Não, eu vou pegar a espada de diamante. Vou pegar um graveto. Eu vou pegar um graveto. Vem, pega o teu graveto. A gente tem tudo. A gente pega um graveto. Pega aí o graveto, menino. Calma aí. Eu vou colocar eu aqui no negócio. Não, não, não precisa. Aqui, ó. Cadê? Me dá graveto. Eu tô com um pack. Ah, tu nem é. Game, mod. Não importa. Game, mod. Survival. Survival. Arroba. 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 Três, dois, um e... Arroba. Arthur, Arthur. Cadê tu? Arroba. Arroba. Boneco de ne... Solvemos um pequeno problema. Então bora lá. Sim. Cadê tu? Três, dois, um e... Arroba. 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 Travou. Arroba. 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 Cadê tu, meu irmão? Morra. Eu não deu nem o dano a ele. morrar morrar gente a gente não só conseguiu matar um ou outro então vamos terminar o vídeo então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo então já deixa então já deixa seu like se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo então é isso tchau tchau gente tchau like pra parte 2